Então, já estamos aqui no apartamento onde o Everton vai ficar, ele vai tirar algumas dúvidas aqui, eu vou fazer algumas perguntas para ele, inclusive, muito obrigado para quem mandou perguntas a respeito da vinda dele, da chegada dele aqui, e vou tirar essas dúvidas de vocês agora, beleza? Então, Antônio Carlos, muito obrigado por ter enviado as perguntas aí, e se você não me segue no Instagram, você está perdendo, toda vez eu coloco uma caixa de perguntas aí para você fazer as perguntas para poder participar do vídeo, então, me siga no Instagram aí, e fica ligado que aí você também pode ter a sua pergunta respondida aqui no canal, beleza? Fica atento! É, e se inscreva no canal se você não chegou agora, hein? E acione o sininho, hein? É, muito importante, e o like? O like, like! O que é que eles te perguntaram? Eu acredito que seja na entrevista para você tirar o seu visto, né? Você lembra o que eles te perguntaram? Não lembro muito, assim, porque como eu não falo inglês, nada, nada, nada... Mas lá no Brasil, lá no Brasil? Não. Na entrevista do Consulado. Ah, do Consulado? Então, perguntou para mim o que eu fazia, aí eu falei que eu era empresária, ela perguntou que ramo, aí eu falei que era de salgados, se eu tinha filho, né? Falei que eu tinha dois, o que eu ia fazer em Nova York? Falei que eu e minha esposa iria à lua de mel, aí a mesma pergunta que eles fizeram para a gente, ela foi respondendo, eu respondi, foi tudo igualzinho, aí perguntou porque eu não ia levar os filhos, aí nisso aí eu repeti que era lua de mel, só que ela falou assim, mas você vai deixar os filhos? Aí eu fiquei assim, aí ela ficou, me fez uma carinha e tal, aí eu respondi de novo, lua de mel, ela, ah, tá, quanto tempo de casado? Falei, dez anos. Aí, ela foi lá e deu carimbo, falou, boa viagem. Pegou os passaportes, né? Isso, pegou o passaporte, né? Isso, aí falou, boa viagem. Quais documentos do Brasil você levou, você trouxe para cá? Eu trouxe para cá, foi da minha MEI, que eu tenho uma MEI lá, que é o caso da salgadeira que eu tinha, aí eu peguei, foi a reserva de hotel, que eu fiz aqui no Orquequim, porque em Nova York esquece, é outro patamar, 20 dias dava 70, 80 mil reais o mais barato, e aqui já caiu quase 20%, 20 vezes. Aí eu levei a passagem de vinda e ida, né? Para os traços de uma junto, né? Porque, o que que acontece? Eles vão ver, de repente pede para mim, cadê a passagem de volta? Aí eu falei, ah, vou comprar depois. Aí ele já... Mas tem outras formas de você driblar aí, você fala, ah, pode ser que eu vá para a Europa, você não sabe, né? Isso, mas na hora, mano, que é a primeira vez, frio na barriga. Melhor garantia. É, exatamente, exatamente. Então, foi isso aí. E os documentos pessoais, né? Tipo, RG, RG, cartilha de motorista eu trouxe, eu tenho até que procurar, eu não sei onde coloquei, eu perdi, né? O que que você trouxe na mala? Roupa, né? Tipo... Roupa? É... Calça, bermuda, camiseta, tênis, sapato... Não tem jeito, um pouco mais de bruxa de frio, porque eu venho numa época... Ah, você trouxe remédio, né? Frio, remédio, que como eu tenho... Minha pressão é desregulada, então eu trouxe meu remédio de pressão e remédio para dor. Aí eu consegui passar. E você trouxe o remédio na mala despachada ou na mala de mão? Na mala de mão. Ah, ok. Trouxe na mala de mão. Comprimido? Comprimido. Comprimido, porque... Te perguntaram alguma coisa? Se perguntaram que se... Aqui na imigração aqui, perguntaram se eu estava levando para todos os cortantes. Ah, ah. Acima... Líquidos acima de 100ml, como na mala... Ah, é o padrão de tudo. Isso, na mala e na mala de mão também, eles se perguntaram. Porque na mala de mão, se eu não me engano, acho que é até 100ml, alguma coisa que pode estar trazendo. Acima disso, acho que é tudo na... Inclusive, eu tenho um vídeo no canal só sobre isso, o que você pode trazer na mala. Então, se você não viu, eu vou deixar aqui no card, aqui em cima e na descrição, beleza? Isso, isso. Aí ajudou bastante, porque eu vi esse vídeo e eu tive a dúvida dos remédios que eu tomo. Aí eu vi que lá poderia trazer na mala de mão. Porque eu não teria problema nenhum. Ajudou muito. A questão de passagem, como você comprou? Como você pesquisou? Você comprou muito antecipado? Como foi? Ah, comprou praticamente quase um mês. Um mês e... É, eu acho que deu quase um mês antes da viagem. Só que a gente foi entrando direto. De manhã, tarde, noite, minha esposa ficava procurando. Aí nisso aí achou uma promoção. Aí fechamos. Fechamos assim, ó. Vai. Não teve nem tempo. Que é isso. É isso mesmo. É vai e pronto. E comprou. E vai. Depois que comprou, seja o que Deus quiser. E a pergunta de um milhão, quanto que foi? Se eu não me engano, foi dois... Quase dois e duzentos. Dois cento e noventa e pouquinho. Não foi tão caro. Tão caro, porque pegou uma promoção. Porque aí quando a gente tava pesquisando, tava três... Três e meio, quatro, cinco. Teve um dia que tava seis e pouco. Aí eu falei, não, mano, esquece. Nossa, seis e quatro de passagem. Aí a gente pegou a promoção. Aí foi ver também onde que pode ficar caro. Quando é direto. Ou quando tem a... A parada, a conexão. Então aí a gente pegou uma conexão que foi na Argentina. Porque a maioria é no Panamá e na Colômbia. A gente conseguiu pegar na Argentina. Que onde saiu de Guarulhos ali pra Argentina. Então foi duas horas de viagem. Então não foi tão cansativo como se fosse daqui pra Colômbia. Ficar esperando o Panamá. Entendeu? Ah, então você não ficou esperando. Tipo, você chegou lá e já tava... Meia horinha. Descemos meia horinha. Já correu. Que foi até engraçado. Que quando a gente desceu na Argentina, não tinha ninguém pra mostrar. Negócio de conexão. Aí gente... Eu, mais uma moça que tava com a filha, que era no casamento. Ela pegou. Entrou na fila. Fui junto. Todo mundo junto numa fila. Daqui a pouco... Aí gente... É que... É não é. É que... Não é. Aí vendo outras pessoas indo do outro lado. Falei, mano, tem... Acho que tem alguma coisa errada. Nisso aí tava dando a hora. É. Pra pegar. Aí daqui a pouco a gente... Vamos perguntar, né? Aí ela foi e perguntou pra um casalzinho brasileiro que tava do lado. Que tava indo pra Miami. Falou, não, a conexão é lá em cima. Ah, mano. Vai correr. Ixi. Parecia o Papalégua, mano. Correndo. Aí chega lá e o cara não é conexão. Aí vai. Aí tô seguindo. Graças a Deus deu certo pra pegar o avião. Mas correria. A pergunta aqui, acho que eu já te fiz, né? Mas é pra esforçar, né? O que que te perguntaram aqui quando você chegou na imigração, né? É, perguntaram. O que eu estaria fazendo aqui. Que deu pra entender... É porque você não fala inglês, né? Então você não entendeu muito do que te perguntaram. Falou, né? Então eu passear. Só assim, passear. Aquela famosa pergunta, fala inglês? Eu, não. Não. Aí eu entendi uma coisa bem nítida. Foi, e a sua esposa? Falou que a wife? É. Aí eu falei assim... Aí, só tipo assim. Só que foi rápido. Ela perguntou, eu já respondi. Mas... Foi rápido. Aí eu cheguei e falei assim... O chefe não liberou pra vir. Ela, não. Fez uma cara assim. Aí eu falei... Não. Não liberou. E eu vim porque já estava tudo marcado. Então eu não queria perder. Ela... Ah, tá. Aí eu pergunto quantos dias. Aí eu virei pra ela. Eu falei bem devagar pra ver se ela entendia o labial. Vinte dias. Vinte dias. Aí ela... Ahn? Assim com a cara. Aí eu... Vinte dias. Fiz assim. O cara é terrímico. Fiz assim. Ela... Ahn? Tá bom. Aí ela pegou, carimbou, dei as costas e fiz... Ahn? Saiu um peso. Pior de a vacina, né? É. Aí depois foi eu dar a mala, que tiraram a cordia na mala pra ver onde que era a minha mala, até achar a mala e deu uma enrolação lá, mas... Eu já tava nos Estados Unidos. Eu já tava com o pezinho no sutil. Se perdesse a mala, né? Eu ia tacar a roupa do corpo. Eu ia tacar a roupa do corpo e tinha uma muda na mochila. Então eu não ia ficar... Mas só que era uma bermuda e uma camiseta. Ia passar frio. Quanto dinheiro você trouxe pra você começar, assim, né? Eu trouxe praticamente três e... Três e seiscentos. Três e seiscentos. Trouxe três e seiscentos. Só que a gente é boa, né? Pra se manter também. Então, é, porque eu... Já tinha pesquisado? Já tinha pesquisado. Você já tinha falado também em alguns vídeos também. Outros vídeos do YouTube que a gente vai pesquisando, vai falando também. Aí eu... Falando que uma quantia é legal. Como você tá vindo sozinho, a partir de três, três e meio, seria pra você se manter pelo menos uns dois, três meses assim. Mas só que as coisas vão acontecendo, então... Às vezes você nem vai usar o áudio. Exatamente. Que seja assim, né? Exatamente. Ah, onde você trocou... Onde você fez câmbio lá no Brasil pra trazer os dólares? Então, como uma esposa trabalha no... Então, ela sempre pesquisava o dia que o dólar tava baixo, tava alto, tava baixo. Então, teve dias que a gente pegou o dólar três e oitenta e dois e teve dias que a gente pegou três e oitenta e nove de um dia pro outro. Então, teve... A última vez que a gente pegou foi quatro e dezoito. E no outro dia seguinte tava quatro e onze. Ah, então você foi pegando de pouquinho. Foi pouquinho. Foi abaixar um pouquinho e ela pegava. Abaixar um pouquinho e ela pegava. Porque como ela é funcionária do banco, então ela tem os privilégios um pouquinho melhor. Ah, então foi direto com o banco que você pegou os dólares? Foi direto com o banco. Ah, legal. Se você também não sabe como você vai pegar dólares do Brasil, né? Estando no Brasil, tem um vídeo também aí. Vou deixar no card na descrição, tá bom? Assiste lá porque tá explicando aí. Se você, claro, não trabalha em banco com a mulher dele, né? Exatamente. Tem outras formas, tá bom? E a primeira impressão que você teve dos Estados Unidos? Eu acho que você respondeu que tava chovendo pra caramba. Ah, é, tava chovendo muito, tava chovendo muito, mas é um choque cultural muito grande, muito grande, complicado, é diferente as casas, as ruas, como que você é, meu, você fala assim, mano, eu tô perdido, o que que eu tô fazendo aqui? Mas depois você vai vendo, você vai acalmando, você vai vendo, você vai entrando nos eixos, mas é difícil. Um baque, mano, um baque, um baque, um baque. Mas faz parte. Então é isso, gente. Mais pra frente eu posso gravar um vídeo pra ele, daqui a alguns meses, aqui pra ver como que tá a vida dele, né? Se ele voltou pro Brasil ou não, porque a gente nunca sabe, né? Nunca sabe o dia de amanhã. Nunca sabe, às vezes pode ficar com saudade da família, né? É, ou alguém doente em ir lá. Mas vamos torcer aí pra que dê tudo certo aqui pra você. Graças a Deus. Deus em primeiro lugar sempre na frente. Exatamente, tá bom? Então é isso, muito obrigado por assistir o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like aí que ajuda muito na divulgação do canal. Se você chegou agora no canal, já se inscreva e lembra de ativar o sininho, beleza? Pra você não perder os próximos vídeos, tá bom? Então, muito obrigado por assistir. Eu sou o Nehru e te vejo na próxima. Abraço. Tchau, tchau. E aí pessoal, tudo bom? Então, eu tô bem, cheguei bem. As coisas tão acontecendo pouquinho em pouquinho. Não se preocupe. Deus sempre tá na frente. Tá aguardando a gente. E quero mandar um beijão pra minha esposa. Para os meus filhos, meus pequenos, pra minha mãe, pra minha irmã, pros meus irmãos, pro meu pai. Pra minha sogra também. E fique com Deus. Deus guarde todos. Beijos. E aí E aí E aí E aí